Gradativamente nos encontrando com Jesus Quer se encontrar com o amor Quer se deparar com o olhar mais profundo Ele está sentado logo ali Na beira de um poço com uma sede de amar Que tal sentar naquele poço E dar de beber ao Deus sedento Parece que o poço é fundo Mas se conhecesses o dom do Deus sedento Do Deus sedento Sede de ganhar teu coração Sede de que tenha sede dele Sede de ganhar teu coração Mas quer fugir em ti